Olá a todos do canal, Adriano Araújo, muito boa noite galera, o bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, o horário que você estiver assistindo esse vídeo, tá certo? Galera, também não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações, também seus comentários abaixo, tá certo? Bom galera, triste notícia, acaba de morrer um cantor bastante conhecido, Ricardo, infelizmente morreu Ricardo, após sofrer um AVC, infelizmente ele foi socorrido às pressas, mas infelizmente ele não resistiu e veio a falecer, tá certo? Tá no portal G1, só vocês irem lá e acompanhar essa triste notícia que acaba de nos chegar, infelizmente acaba de falecer um cantor e compositor bastante conhecido e famoso, além de ser um grande cantor, ele é também um compositor bastante conhecido, que fez várias músicas, tanto sertaneja, de forró e outras e outras músicas que ele já fez, né? Infelizmente, tá lá no portal G1, só vocês irem lá acompanhar essa matéria, tá certo? Luto e tristeza no Brasil, infelizmente, triste perda morreu aos 63 anos de idade, após sofrer um AVC hemorrágico, e tá no site G1, tá certo? Esse caso aconteceu em Boa Vista, em Roraima, infelizmente morreu, Ricardo Nogueira, um cantor bastante conhecido, infelizmente aí ele veio a falecer depois de sofrer um AVC hemorrágico, né? Triste demais, galera, só vocês irem lá no portal G1, que vocês vão ver a foto, né? Desse cantor, vai ver mais informações sobre esse cantor lá no portal G1, tá certo? Que essas informações acabam de nos chegar, infelizmente morreu um grande cantor e compositor, Ricardo Nogueira, que é bastante conhecido tanto no Brasil e no mundo inteiro com as suas lindas composições e também as suas músicas, tá certo? Galera, deixa mensagem de apoio, tá certo? Para os familiares e fãs aí embaixo, tá certo? Que eu vou ler todas as suas mensagens de apoio, tá certo? Porque é muito importante você deixar suas orações, tá bom? Deixar um apoio aí, portanto, para os familiares e fãs, tá certo? Galera, não se esqueça aí de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações, também seus comentários abaixo e amanhã voltamos com mais vídeos aqui no canal Adriano Araújo, tá certo? Fiquem todos com Deus, uma ótima noite, uma noite abençoada, tá certo? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Olá a todos do canal Adriano Araújo, tá certo? Galera, para vocês que quiserem dar um talento no seu cabelo, assim, deixar igual o meu, assim, ó, top de linha, eu vou deixar o contato no final desse vídeo do meu amigo Natan Cabeleireiro, tá certo? Vou deixar aí o telefone e o endereço certinho para vocês entrarem em contato aqui no Grajaú, tá certo? Para vocês aí, dar um talento no seu cabelo e deixar assim, igual o meu. Vou deixar aí a foto, né, do cartãozinho do meu amigo Natan Cabeleireiro, tá certo? Vá lá, dê o seu talento, tá certo? Seu cabelo, cortar cabelo, tá certo? Enfim, ele vai deixar você no Graja, deixar bonitão assim, igual o Adriano Araújo, Natan Cabeleireiro, tá certo? Tá bom? Valeu, aquele abraço. Tá aí, galera, o contato do meu amigo Natan Chalhon Cabeleireiro.